E os representantes da família do homenageado, a tia dele é Lenice Pedreira de Menezes e os seus amigos Andrius Santos Batista e o do Rap. Edilei, que leva o nome da pista, ele foi nascido na cidade de Arapiacas, em Alagoas, veio para o município de Paranaguá em 2009, onde passou boa parte da sua vida com o seu tio aqui no bairro da Vila São Vicente. Um menino amado por todos, com carisma que só ele tinha, bastante sonhador. Edilei tinha síndrome de 72, ele nasceu em 15 de outubro de 95 e faleceu no dia 4 de junho de 2019, aos 23 anos. Neste momento, quero passar a palavra ao seu amigo, então, o Andrius Batista, que vai falar um pouco mais sobre o homenageado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer toda a comunidade, gostaria de agradecer todas as pessoas que o ajudaram diretamente e indiretamente. Gostaria de agradecer o do Rap Santos. Quero dizer para você que ele era, que você era a fonte de inspiração dele. Quero agradecer toda a comunidade e rap de Paranaguá. E quero dizer para vocês que ele se sentiu o máximo em andar com vocês. Eu venho aqui falar de uma pessoa especial em todos os sentidos. Ele era uma pessoa especial. Ele era uma pessoa boa que... Ele tinha a capacidade de tirar a própria roupa do corpo para poder dar para o próximo. Espero que as pessoas, toda vez que as pessoas estiverem aqui, passarem por aqui, que olharem para este monumento, que se lembrem do Edley BM Pac da Silva. Era assim que ele gostava de ser chamado. Ele era um cara tão especial que ele resolvia qualquer problema soltando um rap. Ele era um cara excepcional. E eu tenho certeza que ele vai ficar na memória das pessoas aqui. Eu venho em nome dos seus irmãos, da Edilene e do Maicon, que não puderam estar presentes, agradecer a todos pela homenagem. Aqui fica o meu muito obrigado. E eu quero encerrar para vocês dizendo um verso que ele sempre cantava. As pessoas precisam ter fé em Deus, que ele é justo, que ele é bom. E por isso canto o som. Esse é um rap em uma forma de oração. Deixa Deus entrar no seu coração. Eu quero dizer para todos que ele conseguiu. Em suas últimas palavras, ele sempre dizia para mim que o sonho dele era fazer sucesso. E eu quero dizer para ele, onde ele estiver, você conseguiu, cara. Isso foi mérito para a sua. Fica com Deus aí, meu irmão. Aplausos Obrigado.